para a gente ir para a academia. Marcelo, vamos para a academia. Marcelo disse, Mago, eu vou ter que ir para o gabinete. Aí eu fui e disse, porra, eu quero ver o gabinete. Marcelo, eu vou para o gabinete também. Deixa eu ir? Aí ele foi, se ajeitar, eu fui e me agentei, porra. Fiquei lá esperando o Marcelo ligar para mim, dizendo que Gonçalves estava chegando para pegar ele. Aí, eu sou puto com irresponsabilidade, porque Marcelo é irresponsável. Aí eu fui e disse, eu não vou mais para essa merda não. Tirei a roupa, que eu voltei e fui para a academia malhado. Deu oito horas. Deu nove e meia, Marcelo ligou e eu fiquei irado e mandei aquele primeiro áudio. Pô, não tem vergonha na cara não, Marcelo? De fazer isso com o cara não? Deixar o cara esperando, porra, me arrumei, você não passou para me pegar? Aí mandou o áudio para Marcelo. Marcelo, em vez de ter me retornado e falado alguma coisa, mandou para Gonçalves. Gonçalves foi e mandou para mim aquela resposta que eu não esperava. Entendeu? Eu entendo perfeitamente o que a gente tem vivido. Vale se alientar que se tratando de tudo que Gonçalves estava vivendo em Brasília, dos problemas que ele tem com o gabinete, de nomeação, de correria, de falta de verbo. Eu não questionei isso em momento nenhum no vídeo, no áudio. Não questionei posição. Você tem na sua consciência que o gabinete é de Gonçalves, o parlamentar é ele e que ele vai gerir como quer e bem. Tenho. Você tem consciência de que você trabalha com a equipe aqui na sua rádio? Lógico. Quem foi que programou esse rádio aqui? Quem foi que criou isso aqui? Quem criou isso aqui, sonhou com isso aqui. Quem criou isso aqui, projetou isso aqui do jeito que estava. Você com ele, você com ele, você com ele. Eu tenho certeza que quando quem tinha o dinheiro chegou com esse gabinete, ele já tinha conversado contigo que tu ia ser o apresentador. Ele já tinha conversado com você, que você ia ser o apresentador. Com ele e com ela que ele ia ter a sua função. E essas câmeras aqui tem alguém mexendo. Então, não se joga um gabinete do dia para a noite nem se cria um sonho do dia para a noite. E é importante que você entenda que as pessoas que vão participar desse projeto, do sonho de quem pensou em fazer isso aqui, vai te dizer o que você tem que fazer. Você não vem para cá para filmar a câmera, não. Você vem para cá para dar suas informações e adquire conhecimento para passar para o povo. Eu sou deputado estadual. Queria que Gonçalves soubesse que eu fui eleito com 90 mil votos. Vamos dizer que estou cagando e andando pelo cargo de deputado estadual, eu sou um ser humano. Eu estive na cadeia por 12 vezes. Eu perdi pai, eu perdi mãe. Todos nós temos problemas, meu amigo. Eu moro só, separado há dois meses, minha filha mora com a mãe. Já não basta a negligência de algumas coisas que acontecem na vida da gente, para a gente ter uma campanha... Desculpe. A campanha com o Gonçalves... A campanha com o Gonçalves não começou com 13 dias, não, meu amigo. Eu comecei minha campanha há um ano. Eu viajo para os interiores com um carro, um atirador. Com um Cali, um atirador. Fui para Santa Luzia, fui recebida a bala. Perdi uma filha nessa caminhada. O mérito da gente, primeiro é dos erros que eu cometi em combater o crime no estado do Rio Grande do Norte. Aqui não tem ninguém mais merecedor do que Deus, não, porque é Deus que projetou isso. Eu tive que perder uma filha porque eu estava batendo de frente com o crime. Então, não quero saber o que é um pai perder uma filha, perder uma mãe, ser preso, ser colocado em cadeia, não ter... As pessoas olharem para você dentro de um canto ambiente e, às vezes, ter medo de estar com você e outras ter coragem de estar com você. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Eu tenho um trabalho há um ano, não é na política, como o Gonçalves me convidou para ser político, não. Ganhamos. Três meses que estamos ali e até hoje, com todo respeito ao sargento Gonçalves, não foi traição nenhuma, porque eu não sou desleal com ninguém. Foi um ato infantil... Qual ato infantil? Um ato infantil é você publicar porque eu estava magoado com o coração. Era essa a bandeira que eu queria fazer. Porque Gonçalves não fala comigo. Então, vamos lá. O que você está dizendo? Não me dizia, o Wendel. Wendel, está precisando de quê? Wendel, como é que está o processo em Brasília? Lá, o negócio de... Nunca ligou para mim. Ele sabe que nunca ligou para mim. Você refletiu em chegar à conclusão que você se precipitou a assumir esse equipe? Porque vocês tiveram entendimento? Bateram um papo auditário? Não sabe por quê? Porque quando o Marcelo disse que ia para o gabinete, que eu queria fazer parte e ver como era que ia montar, eu preciso ver. É como você, que vocês montaram uma equipe para dizer o que cada um tem. Eu não quero saber como você transa com tua mulher, não, meu irmão. Não quero saber como é que você vai para a rua, o que você faz dentro da sua casa, não. Quero saber o que é pertinente ao Rio Grande do Norte. Eu sou deputado estadual eleito com 90 mil votos. Eu elegei Terezinha, que nunca me deu um bom dia. E os que nunca me dão um bom dia. A Azevedo ganhou por mérito. Sargento Gonçalves e outras pessoas mais. Então, você não pode tratar comigo como se eu fosse um merda, mesmo porque eu não quero cargo de gabinete nenhum. Eu sou deputado e acabou, se ninguém tira isso. Entendeu? Não estou preocupado com dinheiro. Estou preocupado, BG, com tudo que a gente estava vivendo. Se a gente está num projeto, o projeto tem que ser compartilhado. Aliança para quê? Casamento. Vai lá, Bé. Wendel, me tira uma dúvida. Eu estou vendo aqui que houve uma publicação no site de notícias que você tinha feito uma postagem ontem à noite sinalizando a pacificação dessa relação. Eu fui olhar novamente aqui no teu Instagram, acredito que é esse aqui, o Wendel Lagartixa Oficial 2, e essa postagem não está mais. Qual? É Wendel Lagartixa 2, Oficial 2. Tem três Instagram. Eu estou perguntando justamente por isso, porque eu estou procurando aqui o... Aqui, a postagem está aqui. Você fez uma postagem ontem e de noite... Dizendo que estava tudo... Sérgio Conselhos. Sérgio Conselhos, me perdoe. Eu fui um estúpido, inocente, criança, um camarada que não pensou, ressentido com o que eu estou vivendo. Eu sou homem, sou pai, perdi filha, tenho sentimentos, e mereço a consideração do senhor. Errei! Como o senhor também cometeu um erro sério. O fato de eu lhe pedir perdão e de me desculpar com o senhor, não quer dizer que o senhor está certo, o senhor está errado. O senhor está errado. Equipe existe para trabalhar. E quando eu entrei no seu projeto para o Rio Grande do Norte, eu não entrei para entrar na sua intimidade pessoal, mas para entrar na intimidade do povo do Rio Grande do Norte, que precisa de projeto. Então, se o senhor, num áudio, chega para mim e diz que não vai compartilhar determinadas coisas comigo, dizendo que eu vou compartilhar com os outros, o que é que eu posso compartilhar de projeto do Rio Grande do Norte que vai ser um prejuízo para ele? Qual é a intenção de quem quer guardar segredo minha em relação aos projetos? Eu nunca pedi para saber de nada de ninguém. Você vai fazer par do gabinete Gonçalves? Não, não vou, porque eu queria explicar. Você não vai aceitar o que eu chego. Mas o processo de andamento, você não tem mais interesse. Gonçalves, não, é o nome Gonçalves. Eu gosto dele, tenho uma admiração. Ai, do cara que eu olhava de cara feia para ele, do jeito que ele disse aqui que me defendia. Mexer com você, o cabo se fode. Acabou-se. É desse jeito. Outra, não precisa de gabinete. Tem um amigo meu que disse, não fale de gabinete não, porque as facções vão você se sentir fragilizado. Venha para cima de mim. Eu não dependo de Gonçalves, eu não dependo de comando geral, eu não dependo de secretário de segurança para andar com ninguém. do jeito que vocês são homens, vocês têm 50 cunhão, eu tenho mil. Vai se tornar a facção. Vai se tornar... Eu não tenho medo de homem nenhum, eu só tenho medo de castigo de Deus, que é o único que pode mandar para o inferno e matar. O resto pode fazer fila. De trem, de bone, de avião, vila de Ponta Negra, se juntar, pode vir de trem, que eu estou cagando. Ela garanteja sobre o gabinete.